A foto foi publicada pelo próprio estudante nas redes sociais. Nela, ele segura uma arma. Na foto, o jovem cobriu o rosto, mas logo foi reconhecido pela comandante do Colégio Militar, Valdemar Mundim, onde ele estuda. Para a comandante, o rapaz, que acabou de fazer 18 anos, disse que comprou a arma de iSoft e levou para o colégio por engano. Esse tipo de pistola é usado em jogos e simulação de operações policiais. Elas disparam projéteis de plástico, que não são capazes de matar. O Colégio Militar, Valdemar Mundim, conta com 1.500 alunos que são divididos em três turnos. O sistema aqui é bastante rigoroso, visando principalmente a disciplina. Há uma preocupação muito grande também com a segurança dos alunos. Por isso, o estudante que postou a foto segurando uma arma de iSoft, ele recebeu uma punição. Ele foi suspenso, mas logo em seguida decidiu por conta própria mudar de escola. Ele foi devidamente punido, porque ele transgrediu disciplinamente em cinco itens do regimento escolar, transgressões de natureza grave. O estudante estava no Colégio Militar desde 2016 e sempre apresentou um comportamento difícil. Segundo a comandante, foram dadas várias chances para que o aluno mudasse o comportamento, o que não aconteceu. Casos em que alunos levam armas de verdade ou de brinquedo para a sala de aula assustam pais e colegas. Em 2017, uma tragédia em um colégio particular de Goiânia mudou a vida de várias famílias. Um aluno do oitavo ano levou para a sala de aula a arma da mãe, que é policial militar. O jovem atirou várias vezes contra quatro colegas, feriu dois e matou dois estudantes. O jovem atirou várias vezes contra quatro colegas, feriu dois e matou dois estudantes. O jovem atirou várias vezes contra quatro colegas, feriu dois e matou dois estudantes.